Música Voltamos com o nosso Vida de Artista conversando com o grupo Malacada. Bom, nós falamos de samba, mas como nós já vimos, vocês têm um naipe de sambas, né, que vai de Aze. Tem algum compositor preferido de cada um? Dá briga isso na hora de escolher o repertório? Só um pouquinho, só um pouquinho. É sempre uma negociação. Quem gosta mais de quem? Por exemplo, o Ivo gosta mais de quem? Rapaz, na área do samba eu gosto muito do Cartola, mas também gosto muito de Vinícius, pela poesia principalmente. Mel, Noel Rosa, sem dúvida, tem um quê de brincadeira nos sambas dele, eu acho que essa ironia que ele faz dentro desse samba é o que me atrai. Fala, amor. Eu gosto de dois, Paulinho da Viola e Jorge Aragão. Sim, até agora não repetiu nenhum. Você vê a brinca. É, e você, Gustavo? Cartola. Cartola? Ah, pelo menos um empatou. Eles brigam menos. Brigam menos. Mel, se você fosse, você disse que está dividida entre o canto lírico e o popular, no caso especificamente o samba. Dá para fazer uma palhinha para a gente de um lírico que você faria sozinha? Ai. Um solozinho. Deixa eu... Mostrar o seu outro lado, o lado B, né, da Mel? Pegou agora a sua avenida. Então vamos pensar numa música agora a todo mundo e na sequência você está me devendo esse solo lírico. Vamos lá, gente? O que vai ser agora? Tristeza, pé no chão. Eita! Não, não. Derimbau. Derimbau. Quem é o homem de bem, não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem, não dar é o trabalho de quem, não tem capoeira que é bom. Não cai se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Derimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza que amará. Derimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza que amará. Eita, beleza. E aí, Mel? E agora? Tirou o samba? Ai, eu não estou conseguindo. O samba lhe tomou, ficou o lado A e o B, todos no samba. Tem uma canção, uma cantiga que na realidade é uma cantiga de roda, de Minas Gerais. Agora eu não estou lembrando o compositor, mas eu gosto muito, muito mesmo. Que é mais ou menos assim. Caiu um cravo do céu, soldate, de tão alto desfolhou, soldate. Vá pedir a quem me criou, soldate. Oh, está vendo? É outra história, né? É, outra. Essa coisa, e abdicar da impostação, da colocação da voz. O samba, você tem que soltar um pouco disso, né? Totalmente. Como é que faz? E assim, mas tem algumas técnicas do canto lírico que eu tento colocar no popular, que é a respiração, adaptar. E que dá certo, eu gosto. A respiração é sempre o principal fator, né? Em qualquer canto. Pois é, pois é. O lírico popular, se não respirar bem, não acontece a respiração. É, o canto popular é muito mais próximo da voz falada, né? E o popular realmente tem que, a gente tem que ter domínio de qualquer forma. O lírico é bem, muito mais técnica, mas que a gente aprendendo aquelas técnicas, talvez a direção seja muito mais fácil. Pelo menos na minha cabeça, né? Ou seja, quem canta lírico, na sua opinião, mais facilmente canta o popular aplicando essas técnicas, mas o contrário não é necessariamente nessa ordem, né? Não acontece isso. É, não sei se é assim, porque tem gente que canta muito bem lírico e quando vai para o popular não dá certo e vice-versa. Então é cada uma sua mesmo. Eu realmente estou buscando esse canto popular, o domínio do canto popular, para ver o que realmente é o que me interessa, sabe? Você acha que do ponto de vista, como carreira profissional, não dá para fazer os dois? Não. De forma nenhuma. É difícil, né? Não dá. Realmente. São técnicas completamente diferentes que você adequa o corpo, a voz, a ela. Fica difícil você ficar mudando de manhã cantar popular, de noite cantar lírico. Não dá. Não dá. Bom, mas gente, falando em música, vocês têm um trabalho autoral também, além dos compositores. Tem alguma coisa aí no repertório para nós? Quem é o compositor? Eu compondo. Salomão Miranda. Quem mais? Só Salomão? Ele também compõe. O Ivo, mas ele tem mais uns forrós, não é? É, mais pro lado pro corpo, forrós, acho que no caso. Eu sempre escrevi samba mesmo. Aí tem uma música que se chama Influências, que a gente pode cantar. Ah, legal. É só sua, sem parceiros? Só o minha. Beleza, vamos ouvir. Já vi que o meu amor Peguei o meu sapato novo e caminhei sozinho Agora faço uma pergunta ali no monte José, o que fazer se não encontro o peixe e meu caminho? Não vou parar Não vou parar Não vou parar Não vou parar Essa dor vai ser, vai ser Paulinho já me aconselhou Para que eu amasse, amasse sem medo, acabou Agora tenho uma certeza que tu quer um amor Agora tenho uma certeza que tu quer um amor Para que a dobradinha light de Aragão tenha sabor Não vou parar Não vou parar Não vou parar Bom, nós vamos para um rápido intervalo E voltamos daqui a pouco com mais Vida de Artista em Malacada Não sai daí? Bir者 Jennifer Está ruim E Paradgar Pode SILV toc Espal ним